É que você não tá vendo aqui, mas a gente tá dividido em um acrílico. Eu tô cheio da segurança. Não, maravilhoso. Adorei. Achei justo. Me fala o seguinte, Fernanda. Antes da gente falar de pornô, de sexo, eu quero saber quem você é, da onde você veio. Você é gaúcha, é isso? Eu sou gaúcha. Tá. Eu sou gaúcha. Gaúcha de Porto Alegre. De Porto Alegre. Tá. E aí você... Como é que era você menina, assim? Tipo, 10 anos de idade. Eu era muito tímida. Muito, muito. Sabe aquela... Sabe quando o professor chama a gente pra ir no... Pra ir se apresentar, eu sempre não queria me apresentar. Eu tinha muita vergonha. E eu nunca fui popular. Eu acho que uma das coisas que me fez querer me aparecer, assim, vamos dizer assim, foi porque eu não era popular. Eu era muito... Eu era a mini... Eu tinha vários apelidos quando eu era criança. Vários. Mini bunda, papiro, Olivia Palito. Tinha até uma musiquinha pra mim. Tudo físico. Tudo físico. Não tinha bunda, não tinha peito, tinha nada. E eu não era da galera do pop. Rap. Aumenta um pouquinho a Fernandinha aqui, vai. Faz, desculpa, Fernandinha. Não, foi nada. E aí não era da galera do pop. Aí tinha uma musiquinha que era assim. Sabe aquela música do Charlie Brown, assim, ó? Eu confisco. Eu confisco. A minha música era, eu sou um risco. Eu sou um risco. Você era magrinha. Magríssima. Eu tinha 47 quilos. Hoje eu peso 60. A última vez que eu pesei 60, 60 alguma coisa. Mas você acha que, de repente, você usar o teu corpo pro teu trabalho foi quase uma vingança. Foi praticamente. Os caras do colégio, com certeza, vieram mandar DM depois. Muito, muito. Nossa, você tá bonita, né? Só agora... Tipo, porque ninguém me queria, né? Que eu era sempre o patinho feio. Eu e a minha melhor amiga, né? Inclusive, um beijo pra minha melhor amiga. E aí ela... A gente tava sempre juntas e a gente sempre era meio que às vezes excluída. A gente era muito tímida, mas eu tinha muita vergonha. Incrível a minha mudança, que hoje eu super falo, me comunico muito fácil. Mas agora, quando criança, nossa, eu era muito tímida. Travada, né? Completamente. Completamente. Curiosidade minha, você estudava onde em Porto Alegre? Na verdade, eu nasci em Porto Alegre, lá na PUC. E depois eu fui pra Guaíba. Guaíba? Pra Guaíba. Quem diria que uma das maiores estrelas do pornô brasileiro é de Guaíba. Guaípeca. Sou Guaípeca. Nossa. Mas depois eu me mudei pra Fortaleza. Fiquei em Fortaleza 8 anos e voltei pra Guaíba. E como é que foi essa história do pornô? Como apareceu isso na tua vida? Quando foi? Eu vi vídeo teu menininha, assim. Menininha. Com 20 anos, né? É que eu parecia mais nova, né? É. E como é que surgiu isso na tua vida, assim? O que você fazia antes? Como é que foi isso? Eu era uma pessoa normal. Eu trabalhava numa farmácia. Você continua sendo. É que eu brinco. Eu tinha uma vida normal, sentido de um emprego, né? Eu trabalhei de telefonista. Eu trabalhei numa farmácia. E eu conheci o meu ex-marido. O meu ex-marido era muito... Posso falar? Putanheiro? Muito punheteiro. Você pode falar tudo o que você quiser. Só que falta trazer pra você. Falar de pornô. Falar, não fala buceta. Não, pode falar. Fica tranquilo. Ah, porque não sei. De repente você tem um pouco de constrangimento. Fica à vontade. Ai, tenho. Fica tranquilo. Ele era muito... É, logo você, né? É mais fácil você se constrangir. Ele era muito punheteiro na época. E aí a gente... Ele via muito filme pornô. E aí... Sabe aqueles telefonezinhos da Motorola... Da Samsung? Acho que era da Motorola que fazia assim. Sim, sim. Com laranjinha. A gente tinha aquele telefone. E aí o que aconteceu? Naquela onda a gente tava transando. E ele gravou. Você pode me ver um copo de água, por favor? Que chata, né? Que eu tô com a boca seca. Eu tô nervosa. Não fica nervosa. Relaxa. Olha, eu vou te falar que eu prefiro... Que eu fico mais nervosa aqui do que em qualquer outra coisa. Você estaria mais nervosa aqui do que fazendo um filme pornô? Com certeza. Ah, que um pornô já... Já tô de sede, já sou. Já saio de casa. Aqui não, né? Mas enfim... Ele já fala há muito tempo. Fica à vontade. Aí ele gravou. E ele... Quando ele foi ver, ele falou... Mano, você leva jeito pra coisa. Que o meu ex-marido, ele era muito liberal, sabe? Ele gostava muito do meio do swing, assim. Ele era muito de boa. Com sexo, ele era muito de boa. Liberal a ponto de você transar com os caras, ele tá por perto e tal? Sim, sim. Ele sempre pensou muito assim, né? Ele... Na verdade, como a gente se conheceu... Obrigada. Quando a gente se conheceu muito jovem, eu tinha 20 anos, eu sempre tive muitas travas. E ele meio que me liberou nisso. Aí gravamos e ele... Peraí. Obrigada. E ele falou assim, acho que a gente deveria procurar uma produtora pra se gravar. Aí eu falava, beleza, tudo bem, né? Eu tinha 20 anos, não sabia nada. E eu nunca na minha vida que eu imaginei que ia gerar a proporção que gerou. Aí, como eu moro em Porto Alegre... Mas, desculpa, calma, calma. Pode falar. O que eu quero saber é o seguinte, quando ele chegou com esse convite pra você, acho que você tem que ir com uma produtora. Uma coisa é gravar no celular. Sim. Eu e a minha mulher aqui, a gente grava, se assiste e tal. Quando surge o convite do tipo, acho que você deveria trabalhar com isso. Você nem pensou duas vezes, assim? Não, eu não tinha... Naquela época, a gente... A internet era muito nova. Então, a gente não tinha o tamanho da proporção das coisas que são hoje, né? Eu fiz e achei... Sabe aquela coisinha, ó? Fiz e achei que ninguém ia ver? Fiz porque ele queria. E eu também, tava na onda e tudo. Então, aquilo ali, vocês meio que já postaram aquele vídeo? Não, a gente não postou. Na verdade, esse vídeo foi postado muitos anos depois. Eu acho que ele não existe. Eu nunca mais vi ele. Tá. Mas aí, a ideia era a gente trabalhar com uma produtora. Na época, com a Brasileirinhas. Que era a melhor na época. E aí, ele falou, não, vamos procurar. Aí, na época, era o Orkut. E aí, no Orkut, a gente começou a ir atrás de algum ator, alguma atriz, algum produtor. Como tem muito produtor do Sul, tem muitos produtores que trabalham lá. A gente acabou encontrando um produtor que ele sentou com a gente e explicou. Falou, olha, funciona assim. Eu tô precisando de uma menina, por sinal, pra fazer um filme de ninfeta. E aí, se vocês quiserem, vocês podem fazer o teste. Mas não era teste do sofá, era um teste pago. Ele ia usar já a minha imagem. E se eu fosse bem, eu poderia ser chamada pra outros filmes. Se eu não fosse, foi o primeiro e pronto, ele morreu, acabou. Tá. E aí, a gente foi. A gente foi gravar. A gente, tu e teu marido. Eu e meu ex-marido. Isso. Não, eu fui gravar com o ator. E meu ex-marido foi gravar com uma menina. Ah, ele também foi atuar. Foi, mas ele não deu muito certo. Porque eu acho que ele não foi muito bem. É, não é verdade. Ele não teve... E o que acontece, Rafinha? O homem... Que merda. O cara fez tudo isso pra virar ator de pornô e só perdeu a mulher. Só perdeu a mulher. É verdade. O pior é que é verdade. Aí, assim, o que acontece? Pro homem, é muito mais difícil gravar. Por quê? Não é o cara só ficar lá de pau duro. Você meio que... O homem meio que leva a cena. Uhum. A gente tem... Eu sempre falo que o filme pornô, pra o profissional, ele é pra quem está assistindo. Eu não transo daquele jeito, né? Daquele jeito lá. Porque você tem que... Tudo na televisão você tem que valorizar. Você sabe? Você tem que falar mais alto. Você tem que gemer mais alto. Você tem que fingir que goza. Já aconteceu de eu ter que... Tipo, tá lá, tá lá, tá lá. Aí o diretor falou pra mim assim, olha, você tem que fingir. Eu já vi também. Porque, na verdade, esse é o ápice. Ó, detalhe, gente. Eu acabo com a vida das pessoas no pornô. Porque vários amigos meus, eu conto essas histórias e falo, sai, nunca mais eu vou ver pornô na minha vida. Eu acabo com as coisas. Mas eu ainda vou te perguntar a respeito disso, do prazer, a diferença e tudo mais. Na cronologia lá, você fez o teste? Fiz o teste. Foi bem? Fui muito. Tanto que eles me chamaram pra sair como irmã da Vivi Fernandes na época. A Vivi, que ela é super minha amiga. É, então. Ela é minha irmã. Minha irmã, né? Você virou... A irmã da Vivi Fernandes. Por isso que você é Fernandinha Fernandes? Fernandes, exatamente. Porque na época, o que aconteceu? Ele tava naquela época de Greti ser madrinha, tia, avó, não sei o que, não sei o que lá. E aí, o dono da Brasileirinhas na época achou que eu levava jeito pra coisa. Aí falou assim, ah, acho que vamos trazer alguém pra padrinha ela. Aí a Vivi, na época, ela tinha... A Vivi vendeu muito. Acho que foi uma das maiores atrizes que a Brasileirinhas teve. E ela, na época, não queria mais gravar. Aí eles me... Tanto que o meu nome artístico é ser Nicole. Não ia ser Fernandinha. Ia ser Nicole. Nome de puta, né? Não, mas era um nome bonitinho, Nicole. Eu era bonininha, bonitinha. Aí, beleza. Um abraço pra Nicole Bosch, que esteve aqui no programa. Um beijo, velho. Ah, eu vi, é verdade. É verdade. Tá bom. Aí o cara, o dono da Brasileirinha, falou pra mim, não, vamos te lançar. Beleza. Aí no segundo filme, na segunda cena, porque o filme constitui de três a quatro cenas. Tá. Na segunda cena, eu fui pra São Paulo, que na época eu morava lá em Porto Alegre. E eu vim pra São Paulo, gravei. Aí conheci ela. A gente tirou foto juntas. E aí você já, vamos mudar o seu nome pra Fernandinha Fernandes. Aí surgiu Fernandinha Fernandes. Você sabe que nós...